Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aqui tá frio hein mano Vixe marido, pelo menos eu tô com frio E ela ainda tá não ó E ela é mais frio do que eu, eu acho né Eu tô com frio mano, a gente tá com frio A menina tá fazendo um friozinho Tá, sim Tá frio mano Então ó, chegou aqui pra nós Uma fãzinha, uma fã não mano Porque ela tá com roupa de fã Mas esse é o Insta Pelo que eu saio que é o Insta Então ó, vamos dar o Brasil nela Beleza mano É, eu já tinha mexido nessa moto já uma vez Aí já mexi eu acho que umas duas vezes Eu acho Acho que é, mas ela não tava assim Foi uma só Porque ela deu nova, aí mudou a arte Aí sendo que agora ele mudou né É, ele mudou totalmente Então a Start virou uma fã Querido, é isso mesmo Vou mostrar pra vocês aqui agora Tanto aí ó, essa é a Start Beleza mano Tá tudo de fã aqui mano A carnagem do lateral tá de fã O tanque é de fã As carnagens tudo é de fã Beleza? Eu não só Eu acho que só isso aqui Que é da Start mesmo É, eu acho que é Que é igual É, mas o restante é tudo de fã Então ó, para a lama Não sei se é o da Start mesmo Eu acho que deve ser A rabeta né É, a rabeta também é Então é isso Só o que tem de Start nela aqui mesmo É as fitinhas de roda Que eu acho que ele vai mudar Eu, ontem eu falei Eu perguntei a ele Mas nem, assim Eu nem perguntei se ia mudar A fita né Eu perguntei a ele se a fita Tava de boa ainda Ele disse que tava Mas eu acho que vai botar fã Que tá com o nome Start Vamos ver Então ó Vamos envelopar ela mano E vocês vão ver aí Como é que essa moto vai ficar Eu não vou revelar nada agora A gente vai envelopando ela E conforme a gente for fazendo Vocês vão vendo aí Né mano O resultado dela Beleza Lembrando que Que nem Não é nenhuma arte Que eu já fiz aqui Na No canal Né Todas as artes Que eu postei aqui no canal Não vai ser nenhuma dessas E é um negócio bem inovador Né mano Foi uma moto Que ele viu de um mano aí Eu não conheço Né O parceiro Mas ele viu Essa moto na internet E quer fazer igual Beleza Então vamos que vamos Né mano Deixa ela Daquele Mano Vai ficar bonita Vai ficar bonita Eu só vou dar um spoiler aqui Que essa moto vai levar Vermelho Azul metálico E branco Vai ficar da hora Porque o azul metálico Mano Nesse vermelho E com branco Fica bonito Deixa eu só mostrar pra vocês Aqui o azul metálico Que a gente vai jogar nela Esse azul aqui Ó Vai ficar bonito Mano Ele queria Né Botar esse tom aqui Ó De vermelho Que Assim Vermelho não é Mas ele queria deixar Todinha assim Mano Sendo que eu disse a ele Né Eu não recomendei Porque eu falei pra ele Que eu ia colocar As carnais da minha moto Todinha nesse daqui Sendo que Esse adesivo Não é bom pra moldar Em peças curvadas Pra fazer acabamento Também não é bom Beleza Eu achei Eu achei Eu não gostei dele Né Então assim Eu disse a ele Ó mano Melhor você botar O vermelho normal O vermelho ultra Né Que é muito bonito Da Autac E Né mano Deixa isso quieto Porque esse daí Você vai ter que Eu tenho certeza Que você vai voltar aqui Vai te ajeitar alguma coisa Como ele é de abel e lima É de longe Então É melhor não Beleza Ele queria um novo adesivo Eu fui à procura também De novo adesivo Da Autac Né Aquele que tem uma cerejinha De símbolo Né Mas Não chegou ainda Né Não chegou ainda Aqui na revenda Aqui no Recife Né Que é um negócio Bem parecido com isso aqui Sendo que ele é um pouco Mais claro Né E ele é jateado Né Tipo metálico também Mas não Não encontrei aqui Na revenda ainda Né Então Por enquanto Ele vai deixar Nesse vermelho aqui mesmo Mas vai ficar Bonita Mano Então deixa o like Pra nós aí Eu sei que eu já falei demais Vamos começar a desmontar ela aqui E vamos começar o trampo dela Porque é um negócio Que vai demorar Não vai ser um negócio Que vai ser de um dia Vai terminar no mesmo dia Tá ligado Vai ser de um Uns dois dias aí Pelo menos No mínimo Né Então vamos Vamos começar a desmontar ela Lavar as espessas E já começar Envelopar as partes vermelhas Que tem pra envelopar a panela Depois a gente vai botar os detalhes É isso aí Vamos simbora Vamos começar a desmontar as partes vermelhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí rapaziada a gente acabou de fazer aqui ó essa máquina aqui fizemos esse nomezinho fé isso aqui já tava foi da outra vez que ele veio a gente colocou então fizemos esse nomezinho fé aí colocamos aqui ó nas rodas o nome caterpilha e o catezinho aqui ó ficou da hora botamos nas seis rodas né quatro aqui atrás e dois aqui na frente e colocamos aqui também ó olha aqui nessa parte da frente aí jogamos um preto fosco e botamos o nomezinho fé ficou da hora é mano chamando atenção que só a gota e aqui agora apareceu esse caminhãozinho aqui pra gente jogar o preto fosco aqui ó onde tá cinza botar o preto fosco aí jogar um preto fosco aqui também de dois lados botar um preto fosco aqui beleza dentro dessa brecha aqui de dois lados e tem a propaganda do cara também que ele vai colocar aqui já tá feita ali e ele queria também envelopar esse para-choque de preto sendo que o preto que eu tenho ali não vai dar pra fazer tudo não vai dar pra fazer esse para-choque então vai ficar pra outro dia beleza? tá aí ó e a galera aí quer saber onde é que fica minha loja mano aqui ó Everto Adesivo beleza meu contato whatsapp fica aqui na H Menor Magalhães Avenida aqui ó em Carpina beleza mano enfrenta o Fugão de Leia e a Reinato Equipadora ali ó se vocês botar aí no google Everto Adesivo vai aparecer a rota tá ligado? da aí de onde você está pra cá é facilzão mano aqui a line tá ali ó ó fazendo já a carenagem da da fanzinha de branco tá toda desmontada eu já fiz aqui umas partes já também ó toda branca da hora aqui a line tá terminando o outro ali tem uma rabeta aqui também já pronta toda branca fechamos o branco dela todinho mano vermelha então de branco só finalizar isso aqui uma coisinha que eu tô até gravando vídeo pro curso né pra quem for assinar lá vai ver como é que se faz uma rabeta sem estresse né sem ter a perreio não vai tá no curso tá aí que a line tá aí ó e aí irmão tá gostando? tá ou não tá? hum 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL